Tá procurando aquele jogo maneiro de Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series e mais uma porrada de consoles? Aqui na Big Boy Games você encontra tudo o que você precisa em jogos, consoles e acessórios. Além de colecionáveis maneiríssimos pra sua coleção. E ah, você pode ter atendimento direto pelo WhatsApp. Acesse o site que você não vai se arrepender. Link na descrição. Fala ZBrushers, Joe aqui. E galera, vamos dar continuidade aqui no nosso Goku. Vamos retomar aqui de onde a gente parou. Porque hoje a gente vai começar a fazer olhos. Olhos do Dragon Ball, eles costumam ser bem específicos. Esse formato aqui, ele é uma coisa bem característica do Akira Toriyama, bem característica do Dragon Ball mesmo. E dificilmente a gente vê outro anime aí que tenha os olhos parecidos, tá? Que no caso seria esse formato aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Assim, ó. Né? A sobrancelha, mais ou menos assim nesse formato aqui. E o olho, um formato que eu diria até meio quadrado, meio retangular assim. Não tem tanto segredo, tá? Eu, particularmente, acho um olho relativamente fácil. Acho que não tem muito segredo. Vocês vão ver aqui conforme a gente for avançando na modelagem. Que realmente não é tão difícil. E eu vou mostrar aqui pra vocês da forma mais prática e direta ao ponto possível. Que esse é o meu método de ensino. Esse é o método que eu tô aplicando na gravação do meu curso também. Que é essa questão de você ir bem direto ao ponto com qualidade. É manter esse equilíbrio entre a praticidade e a qualidade. Porque também não adianta você fazer uma coisa rápida, empurrando com a barriga e sair um resultado ruim. Mas eu também acredito que não adianta você ficar horas e horas numa mesma coisa pra ter um resultado mediano, digamos assim. É a forma que eu esculpo, é a forma que eu ensino aqui no canal, nos meus tutoriais. E a forma que eu tô ensinando na gravação do curso também. Que é você fazer um modelo de qualidade e da melhor forma possível. Da forma mais otimizada possível. Então, dito isso, beleza? Se você ainda não conhece o curso, link aqui na descrição e no comentário fixado. Onde você pode ter mais informações aí do nosso curso. E, inclusive, já garantir o seu desconto e a sua primeira aula 100% gratuita, tá? Assinando o nome na lista aqui, ó, nesse link que eu vou deixar. Você já recebe na mesma hora no seu e-mail a primeira aula gratuita, tá? Então, bora lá. Vamos começar abaixando um pouquinho esses olhos aqui. Que eu acho que eles estão um pouquinho pra cima ainda. Aqui, ó. Só um pouquinho também. Pouca coisa a gente vai levar pra baixo. É aquela velha questão do modelar bem e observar bem. Que eu sempre tô falando. Então, ó. Muita observação. É aquela coisa também. Descansar o olhar, né? Da última vez que eu peguei o projeto que eu abri aqui o arquivo pra hoje. Quando eu abro, eu já tô vendo erros que antes eu não estava vendo. Então, é sempre legal esse descanso. Esse tempo que você dá de um dia pro outro. Mas é sempre legal dar esse descanso justamente pra você modelar melhor depois, tá? Eu vou dar uma ajeitada aqui no rosto. Antes da gente começar os olhos definitivos aqui. Afinar um pouquinho mais o queixo. Pouca coisa também. Deixar a boca um pouquinho menor. Depois a gente vai dar uma leve trabalhada nos lábios de novo, tá? Aliás, em tudo, né? A gente ainda tá na fase da blocagem. Eu ainda não fiz a topologia. Então, realmente, a gente ainda vai meio que repassar por tudo que a gente já passou até agora blocando. Pra ir refinando depois. Vamos levar esse nariz um pouco pra trás aqui. Pra ele não ficar tão pontudo também, né? Ajeitar ele aqui de novo. Beleza. Pegar o trim dynamic. Vamos planificando um pouco assim na bochecha, ó. E ao redor do nariz. Que eu acho que vai dar um efeito bacana. Beleza, ó. Já dei uma ajeitada aqui no rosto. São leves moves. Pouca coisa. Não é nada tão absurdo. Só fui com o move mesmo mexendo pouquinhas coisas assim pra achar a proporção, pra achar uns formatos mais legais aqui. Tô olhando bastante na minha referência 3D. Mas vamos lá, ó. Olha de lado, olha de frente. Acho que talvez tenha algo nessa bochecha aqui ainda, ó. Que eu não tô gostando tanto. Então vamos abaixar um pouquinho aqui. Beleza? E vamos partir pra esse olho aqui. Porque depois que a gente colocar o olho fica mais fácil a gente mexer na proporção do rosto como um todo. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar esse desenho que a gente tinha feito aqui, ó. Eu já tinha feito mais ou menos aqui uma marcação. Só pra gente marcar onde ficaria os olhos. Só pra gente marcar o tamanho ali. E vamos começar usando isso. Aqui, ó. Vou pegar a máscara laço. Vamos passar aqui. Opa. Ei, peraí. Perdi o controle da minha máscara aqui. Assim como da minha vida. Beleza? A simetria tá ligada. O que tá fazendo de um lado tá fazendo do outro. Vamos usar essa máscara aqui pra afundar esse rosto pra dentro, ó. Talvez esse olho esteja um pouco grande demais na questão de lado aqui, ó. Da largura dele. Mas tudo bem. A gente faz aqui. Depois a gente arruma isso, tá? Então agora a gente inverte. Vamos pegar aqui o nosso guismo. Vamos posicionar aqui. Beleza? E vamos empurrar isso aqui pra dentro, ó. Vai ficar mesmo esse espaço aqui, ó. Aliás, olha só. Máscara aqui atrás, ó. Não prestei atenção nisso. Então, ó. Quando você for fazer alguma máscara, principalmente na frente de alguma... Uma superfície de uma peça, verifique atrás, tá? Se você não tá meio que vazando ali. Se bem que depois isso aqui vai ser preenchido com cabelo e tal. Mas mesmo assim, vamos fazer certo, né? Pra não ficar uma coisa porca no fim das contas. Vamos empurrar só um pouquinho, tá? Beleza? Olha só. Só pra ficar um espaço aqui mesmo. Beleza? E vamos colocar uma sobrancelha nele, né? Pra gente começar a ter um volume a mais ali. E beleza. O que a gente vai fazer? Eu gosto de usar isso aqui, ó. O Curvy Snap Strap eu já deixo aqui embaixo, na minha interface. Lembrando que quem quiser a minha interface... Vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente explicando como você customizar a sua interface. Tá lá na lista dos 60 segundos. Que sempre passa dos 60 segundos. Mas dá uma olhada lá, que são dicas mais rápidas, mais direta ao ponto, assim. Dicas simples, porém eu acredito que facilita muito o trabalho na hora de modelar. Principalmente, economizar tempo. Então, dá uma olhada lá. Vou tá deixando aqui no... Como é que é o nome? Card. E vocês podem conferir depois, tá? E agora, com o meu Curvy Strap Snap... Parece até um trava-língua, né? Curvy Strap Snap. Curvy Strap Snap. Se você falar isso três vezes na frente do espelho, vai aparecer o Goku, assim, pra você, tá? Vamos aumentar um pouco aqui o Lazy Mouse e tal. O nosso Lazy Radius. Pra ter mais precisão no nosso traço. E vamos passar aqui, ó. Beleza? Ele já vai fazer pra mim ali o formato, ó. Quanto maior o meu brush, maior vai ficar essa forma que eu tô fazendo aqui, tá? Olha só. Se eu aumentar... Deixar bem grande, por exemplo, ó. Ele faz uma geometria maior. Vamos deixar um pouco menor aqui. Beleza? Esse tamanho tá bacana. Agora a gente vem trabalhando nele. Vou pegar aqui o Pinch. É aquela coisa, né? A sobrancelha, ela começa um pouco menor. Depois ela vai ficando maior conforme ela vai avançando ali pelo rosto. Passar um pouco de Pinch aqui na ponta. Aí quando a gente usa o Curvy Strap Snap, fica essa linha aqui, né? Tracejado aqui. Pra gente tirar isso, é só a gente vir aqui em Stroke, Curvy Function e tem aqui Delete. Você dá um clique aqui, ele já tira essas linhas pra você. O meu eu já deixo aqui, ó. E eu vou separar, tá? Vou apertar aqui o Split to Parts. Eu quero que a sobrancelha fique separada da cabeça dele. Pra gente trabalhar nela separada. Deixa eu juntar aqui, Merge, Merge Down, beleza? As duas estão na mesma subtua agora. Agora eu posso trabalhar com simetria, beleza? Vamos dar uma ajeitada aqui nesse olho aqui. Fazer mais pra cá, ó. Como eu disse, eu acho que ele tava muito largo assim. Então vamos deixar ele mais pra cá. Beleza? Dá até pra gente fazer aquele esquema de novo. Pra gente jogar isso aqui um pouco pra trás, ó. Porque conforme eu mexi aqui, ele deu uma perdida no que nós tínhamos jogado pra trás aqui. Então vamos fazer isso de novo. A gente mascara. Exatamente o mesmo processo, ó. Inverte. E vamos jogar um pouco desse olho pra trás. Ó, a nuca novamente, ó. Então vamos tomar cuidado com isso. Atenção ali. Vou jogar um pouquinho pra trás. Não muito, ó. Joguei pouca coisa. Beleza? E agora pra dar mais uma preenchida ainda, vamos adicionar a bolinha do olho dele ali, né? Que poderia tanto ser desenhado, dependendo da empresa. Algumas empresas, como eu já disse em vídeos passados, eles pedem que os olhos sejam desenhados no modelo. Mas aqui, como a gente já começou a esculpir, acho que não vai fazer sentido deixar essa bolinha sem esculpir também, né? Então vamos acrescentar um volume. Então vamos aqui em insert e vamos colocar um cilindro. Vamos alargar ele um pouquinho pra ele não ficar com aspecto tão redondo assim, ó. Beleza? Assim já tá legal. E vamos jogar ele aqui pra dentro. Vamos colocar no modelo. É até bom que fique um bastante relevo assim, que isso sai melhor na impressão. Por exemplo, eu tô olhando aqui o quão fundo eu coloquei esse olho pra trás. Talvez eu possa colocar até um pouco mais, tá? Porque como a gente tá falando de impressão, tenham isso em mente. As coisas tem que ficar bem evidentes, bem marcadas, pra poder sair bem na impressão. Ainda mais que nem todo mundo tem aquelas mega impressoras de empresa. Então, às vezes pode te dar um pouquinho de dor de cabeça esse tipo de cliente, sabe? Às vezes sai bom na impressora de um, não sai tão legal na impressora de outro. Isso pode te causar um certo problema. Mas então, diferente do mundo real, digamos assim, como seria um olho real, vamos deixar as coisas sempre um pouco mais saltadas, assim, ó. Isso aqui, ó, deixa um pouco mais fundo. Isso aqui, essa bolinha do olho, deixa assim, ó, bem saltada pra frente também. E é pra facilitar a vida de quem for imprimir também. E facilitar a sua, né? Pra não ter tanta correção, tanta refação. Beleza? E agora a gente dá um mirror pra gente jogar pro outro lado essa bolinha aí. E não jogou. Não jogou por quê? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, galera. Mirror, tá no Z, tem que ser no X, né? Aqui, ó, ele tava marcado aqui. Você vem com as opções X, Y, Z. O meu mirror tava marcado no X. Pode ver até o desenhinho aqui, ó, como ele muda, ó. No Z, no caso, seria cima e baixo. Aqui, ó, o Z. Aliás, o Y, desculpa. O Y seria cima e embaixo. O Z seria pra frente. E aqui, ó, pelo desenhinho, X pro outro lado. Então, X, pronto, ó. Olha como já muda, né? Como já dá uma perspectiva diferente quando a gente aplica o olho. O olho realmente é uma parte que define muito. Então, vamos continuar a dar umas mexidas. Aqui, ó, vamos deixar ela maior pra cá, ó. Ela passa um pouco dos olhos, né? Vamos dar mais expressão pra ele aqui, ó. A gente não fez quase nada de musculatura no que diz respeito aqui dos olhos. Então, vamos começar a trabalhar isso um pouco também. Beleza? Só blocando também, porque ainda não é o momento da gente fazer detalhes finos, tá? Então, nem adianta eu querer forçar muito aqui a tablet e fazer umas coisinhas mais fininhas que nem vai compensar agora. Deixa eu tirar um pouco desse de lado aqui, que esse de lado aqui não ficou legal. Beleza? Eu acho que essa parte aqui ainda tá muito alta, ó. Eu acho que é interessante a gente jogar isso aqui pra trás, ó. Olha, o bicho tá nervoso. Tá sério. Vamos arquear mais, né? Essa sobrancelha. Agora, uma vez que já temos os olhos, vamos aqui no Z-Plugging. Vamos colocar o Transpose Master pra gente começar a mover tudo de uma vez só e vamos arrumar essa expressão dele. Caraca, olha como já... Nossa, dá uma diferença, assim. Às vezes, pouquinha coisa. Olha só, só um antes e depois. Eu ainda vou continuar mexendo, mas só o que a gente mexeu agora, ó. Modo que ele tá aqui ou tá lá no começo, ó. Opa! Estrela, não. Aqui e aqui. Olha a diferença que faz a gente mudar a expressão. Olha só. Antes... Ele tá até meio triste, né? Meio deprimido. E depois... Olha só. Mais imponente. Então é isso, galera. Às vezes... Por isso que eu sempre repito. Por isso que eu não canso de repetir. Vocês vão ouvir muito isso ainda. Que modelar bem é observar bem. O negócio é observação. Vamos ver essa questão da boca. Eu acho que talvez essa distância que eu tenho aqui entre boca e nariz talvez esteja um pouco grande demais. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra tá melhorando isso também. Lembrando que eu tô no modo do Transpose Master, tá? Todas as minhas peças estão unidas aqui. Não pode esquecer depois de transformar isso em subtu separadas de novo, tá? Beleza, galera. Arrumei aqui, ó. Olhando de lado assim. Acho que ficou mais legal. Ficou mais simétrico aqui, ó. A lateral do rosto dele. Acho que tá bem melhor do que tava antes, tá? E agora, antes que eu me esqueça. Z-Plugin. Z-Pose. Vamos separar essas subtuos de novo, né? Pra gente começar a trabalhar nelas separadamente. O lábio aqui, ó. Vamos jogar um pouquinho pra trás. Tá muito bicudinho. Essa parte aqui tá muito pra frente. Não tá legal. Então vamos dar aquelas leves empurradinhas aqui com o move mesmo. Beleza, galera? Então, olha aí o que temos agora, ó. Agora eu acho que tem um rosto muito mais simétrico. Muito mais visualmente agradável de se olhar. E, como eu disse no começo, fácil. Eu particularmente acho um olho relativamente fácil. Acho que não tem muito segredo em fazer olhos de Dragon Ball. Por isso que eu já me comprometo aqui. Que eu vou fazer outros olhos. Outros tipos de olhos em outras aulas, tá? Não se preocupem. A gente não vai se limitar só a fazer esse olho aqui de Dragon Ball. Show de bola, galera. Próxima aula, então. Vamos unir essas orelhas aqui na cabeça. E fazer a retopologia, beleza? Então, muito obrigado por você que ficou até aqui. Não se esqueça de estar assinando o canal, galera. Porque isso é muito importante. Principalmente pra canal assim que tá começando, como eu aqui. Isso ajuda o engajamento. E peço humildemente aí o seu like se você gostou. Se esse conteúdo foi útil pra você, tá? Então, um forte abraço. E a gente se vê na próxima. Falou!